Olá meus web e meus espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Sonage Games E olha só pessoal, baixei aqui o Tomb Raider Reloaded, lançado aí para o Android Eu coloquei 14 aqui, eu menti um pouquinho, mas eu não vi ali não, não tem problema Vamos experimentar então este jogo aqui, eu não joguei ele ainda Vamos ver qual é e do que se trata o Tomb Raider Reloaded Falando em Tomb Raider, uma marca muito famosa aí no mundo dos games Então eu imagino que vai vir coisa boa aí, fazendo upload de pacotes aqui, vamos esperar um pouquinho Uai 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 sumiu o negócio aqui pô Ah tá, deu um erro aqui, mas já estamos de volta Então vamos lá, deixa eu ver o que tem que fazer aqui Ah tá, aqui eu vou andar né, beleza, tem uma porta aqui, vamos entrar Ah, as tumbas são cheias de perigo Evite armadilhas e saia do cenário, vamos ver Bom, aqui tá pedindo por pra frente, vamos ver a gente só... ah tá Ah tá, tá indo pedra ali Ah, Lara atira automaticamente quando ele está se movendo Quando... não, acho que eu li errado, acho que quando não está... e aí Quando não está se movendo, acho que é isso Ah, então aqui é só Escolha uma nova habilidade, tá Deixa eu ver aqui Aumenta seu ataque... velocidade de ataque 20% Aumenta o dano em 20% Ah, deixa eu ver que chance de pegar um tiro Ah, vamos ver, vou pegar esse aqui pra ver Ok, vamos Ah, eu tenho que parar então pra ela atirar Vou pegar as moedas aqui Toda vez então, acho que agora eu vou escolher uma nova habilidade Então vamos lá, vamos lá Pulou aí, não basta pular, tem que pular e dar um mortal ainda Eita Ah tá Os tiros batem na parede e voltam Acho que é isso Se eu não li errado Parei É isso mesmo, os tiros rebatem na parede É o controlinho aqui que ele é meio ruim de controlar ela Se der pra fazer isso com um joystick, eu acho que fica bom Se o game aceitar joystick, aí você controla no joystick Apesar que daí você vai ficar com uma mão Sem fazer nada, né Porque você só precisa controlar aqui Você não precisa tirar nada, apertar botão Então você só precisa controlar Bom, aqui já era Fogo rápido Aumenta a velocidade em 20% de ataque Atira dois projéteis adicionais em um ângulo Vamos lá Opa, tá tirando na parede Que louco, velho Saí daqui Saímos Já era Deixa eu pegar Deixa eu pegar aqui Maior dano Eita Sai daqui Antes que seja tarde As moedas Elas vêm já na gente Não precisa nem buscar Agora que eu percebi É coisa boa Aí sim Quanto menos esforço Melhor Opa, sai daí Olha só As moedas já vêm direto em mim Deixa eu ver aqui Ah, os tiros Atravessam os inimigos Uta Sai daí Luca, velho Vamos lá Continuando Continuando Saia 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 Eu já vi Eu já vi jogos Nesse estilo Aqui Para o Android Só não lembro Qual foi Qual é Vamos ver aqui Deixa eu ver E agora Ah, tem um negocinho Aqui Vamos ver Ah, tá A Naya Oferece a você Uma escolha Saúde 500 500 Curar Por 40% Do seu HP E Aumentar Sua saúde Máxima Em 20% Vamos ver Aqui Vou pegar Aqui Ó Me parece Ser bom Uh, yeah Marquei Aqui Agora Correndo Vem Pra cá Já era A indecisão De qual poder Pegar Aqui É grande Sai Daí Não preciso Ficar Aqui Que eu Tô Virando Cabeção Aqui Sai Daí Olha só Isso Daí Foi Foi Mais Pela Travação Aqui Que dá Travação É ruim De controlar Aqui Pelo Touch Muito Melhor Você For Alguma Coisa Físico Um Joystick Alguma Coisa Assim Tchau 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 Ui, tá jogando pedra ali, eu nem tô vendo Saia Vai encher um pouquinho mais aqui, beleza? E vamos lá Opa, parece que tem um chefe aqui agora Tá aparecendo, hein? Acho que é isso mesmo Vamos vazar daqui Vazamos daqui Temos que ficar longe dele Tchau 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 E aí e não aumentar de nível e vamos ver eu posso aumentar de novo e aqui tem E aí e não tá aumentando nada vamos ver é bom eu tô tentando ao máximo só ir direto para o jogo que ele tá carregando mais um uns dados aqui né vinte e poucos mega bem curtinho já finalizou vamos lá e eu ver o que que eu vou pegar aqui agora eu tô fazendo um teste aqui pessoal quero ver se dá para jogar no teclado viu já engatei o teclado que vamos ver se ele vai responder eu acho que não vai dar certo mas não custa nada tentar né é não deu apertando aqui os botões no teclado e então vamos desconectar de novo aqui vocês não estão vendo mais que eu estou fazendo beleza agora a gente vai jogar normal ou se desse para jogar no teclado seria bom entre as flechinhas aqui eles poderiam pensar nisso vamos que rodar a roda vamos lá e aí Ha! E aí já estamos em outro cenário agora né Você Entrou em um estágio De quebra-cabeça, mais ou menos isso Resolva os problemas Resolva os quebra-cabeças, né? E obtém relíquias Que garantirão Habilidades poderosas Você tem 30 segundos Antes das relíquias desaparecerem Boa sorte Ixi Cara, com o tempo eu sou Eu não sei nem como que eu vou começar Ah, tá, sai aqui Ah, beleza E agora Ah, essa aqui foi fácil É só pisar aqui, né? Essa foi só pisar ali nos Coloca ver se tá tirando aí, né? Ah, tá É, rodou um anúncio aqui Beleza, novas habilidades aqui Vamos escolher aqui de gelo que bloqueia Bloqueia não Na verdade, deixa os inimigos lento Beleza, vamos lá Opa, foge daí, louco velho Osta Saia Uh, pegou a pedra Eu nem vi Nova habilidade Nova habilidade Vamos lá Fugimos daqui Saia daí Opa Até os sapinhos Os sapinhos que fazem 1 a 1 E aí E já era E aqui, né? De novo, ó Querendo me vender alguma coisa Vamos pegar aqui a cura Que é melhor aqui, ó E aí E aí Tchau, tchau. Eita, me pegaram pedras aqui. Depois fica um só, fica tão fácil. Parece que abriu uma porta aqui, o do lado daí. Aí não, hein? Vamos lá. Os lobos. É, temos que fugir aqui dos lobos aqui. E se pisar nos triângulos, será que é o que acontece? Vai eu ir pisar, cara, e não conseguir porque... Pensa no controle ruim de controlar aqui. Acho que eu tinha que resolver alguma coisa ali, eu acho. Acho que eu pegava aqui, né? Será que eu consigo ainda? Ah! Olha só que o negócio ruim de controlar. Agora eu não sei por que que é isso aqui. Será que eu tinha que fazer dentro do tempo? Talvez eu tinha um tempo para fazer. Saia daí. Saia. 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 Agora sobrou pouca vida, hein? E agora temos aqui o boss novo. Estou com pouca vida agora. Não sei se nós não vamos morrer, hein? Ai, dei louca, véi. Ai, é. Ai, não deu. e reviver e você pode viver uma vez e toda corrida vamos reviver e de graça dessa vez vamos lá então e então para reviver deve ser pago né uma oita nós já o louco mal levantei já tá o dia e eu acho que tem que ficar um pouco longe dele eu acho é mesmo aí E aí E aí E aí E aí o alvo é um lobinho ajudante aqui rapaz e está um pouco difícil hein E aí E aí E aí é difícil ficar bem no meio das pedras ali porque a já por causa do controle que é muito ruim aqui e aí E aí e agora foi E aí E aí E aí E aí Girar a roleta. La roletita. Apertei em spin sem querer. Vamos lá, comecei de novo. Deu um pause e acabei esquecendo de voltar. Mas enfim. Nossa, sobrou só 5 de vida aqui. Nossa, 5 de vida só, cara. Ui, é, agora não vai ter como. Ae. Que tava difícil, bagaramba. Capítulo 12. Acho que agora vai começar desde o zero, será? Vamos ver. Que agora eu morri, né? Eu imagino que ele vai começar... Do zero. 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 Mas é isso então, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.